Música O Hospital Universitário de Santa Maria recebeu o jornalista americano Richard Van Garten durante o mês de abril. Ele é uma das principais lideranças do movimento de usuários de saúde mental nos Estados Unidos. Richard veio ao FSM convidado pela Associação de Familiares, Amigos e Bipolares de Santa Maria. O principal objetivo é realizar oficinas que ajudem a usuários de saúde mental a ganhar confiança para contar suas histórias de vida. Ao todo, oito pessoas participaram do projeto. Na segunda etapa das oficinas, os usuários apresentaram suas narrativas em público. A gente está lutando com o preconceito, porque muita gente tem opiniões de usuários muito erradas, que são psicopatas, que são incompetentes. A gente quer mostrar o usuário competente, responsável e capaz de ajudar os outros. Os trabalhos deles são direcionados ao nosso crescimento, aos nossos problemas pessoais e também aos sociais. Desde os anos 90, Richard atua em serviços públicos de saúde mental e em atividades acadêmicas. Foram experiências difíceis do passado que despertaram o interesse de ajudar o próximo. Eu tenho um transtorno mental e tive muitos problemas com depressão leve, moderada e severa. Também tinha vários episódios de psicose. Já fui internado cinco vezes lá nos Estados Unidos, mas estou de recuperação desde 1986. A visita de Richard é uma forma de celebrar os 18 anos da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares de Santa Maria. A associação é um projeto do Ambulatório de Transtornos de Humor do USMI. As questões de preconceito, de estigma em relação à doença psiquiátrica, elas existem de forma generalizada. Infelizmente, não é só aqui no Brasil que a gente tem essa tarefa de combater esse tipo de problema.